Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo desse cinto de crochê. Esse cinto é super diferente, é feito com ponto segredo. Fica muito bonito e, além disso, é uma peça super fácil, rápida e prática de confeccionar. Além de gastar pouco material. Esse aqui, por exemplo, tem 1,10m e eu fiz só em uma horinha. É bem rápido realmente de confeccionar. Você vai gostar muito de aprender essa receita. Se você tá gostando desse vídeo, não deixe de clicar em gostei e compartilhar. Além disso, se inscreve aqui no meu canal e também me segue lá nas minhas redes sociais. Os links estão todos na descrição do vídeo. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar fazendo a laçada inicial. Vou, então, fazer uma corrente, estico aqui a minha laçada, faço como se fosse aqui uma correntinha e vou entrar nessa alça que a gente tem aqui sozinha, atrás da nossa corrente. Vou fazer aqui um ponto baixo. Estico novamente a minha laçada, faço essa correntinha alongada. Vou entrar nessa alcinha aqui e vou fazer um ponto baixo. Aqui a gente já tem dois pontos segredo. Estico aqui novamente a minha laçada, vou fazer então mais um ponto segredo e assim a gente vai ficar com esses quatro pontos segredo na base aqui pra servir de base aqui pra toda a nossa peça. Vou, então, fazer agora mais quatro pontos segredo. Vou usar esses quatro pontos segredo aqui pra virar. Então, eu venho aqui, ó, fazendo um, dois, três, quatro. Nesse pontinho baixo, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, a gente fica aqui com essa segunda carreirinha já iniciada. Fica aqui, dois pontos na parte de baixo da carreira e dois pontos já nessa segunda carreira. Daqui em diante, eu vou fazendo dois pontos segredo. Um. Dois. E prendo aqui, pulando um ponto baixo no próximo. Pra finalizar a carreira, a gente vai ter dois pontos segredo. Prendo aqui um ponto baixo. Nesse último pontinho baixo de base. Vamos ficar assim. Faço, então, três pontos segredo. Vou virar aqui pro outro lado. E prender um ponto baixo. Aqui. Nesse pontinho baixo de base. Vai ficar aqui com dois pontos segredo fazendo a voltinha. E um fazendo já aqui essa próxima carreira. Continuo, então, fazendo aqui, trabalhando a minha carreira. Fazendo sempre dois pontos segredo. Prendendo um ponto baixo no próximo pontinho baixo de base. Dessa forma. No fim da carreira, a gente tem três pontos segredo. E prendo aqui um ponto baixo em cima desse pontinho baixo. Continuo trabalhando toda a carreira, fazendo sempre dois pontos segredo. Prendendo no próximo ponto baixo. No fim da carreira, a gente vai ter três pontos segredo. E prendo aqui um ponto baixo em cima do pontinho baixo. Fazendo aqui a nossa volta. E continuo trabalhando toda a minha carreira. Sempre com dois pontos segredo e ponto baixo em cima do próximo ponto baixo. A gente vai continuar trabalhando assim até a gente conseguir o tamanho que a gente quiser pra nossa peça. Você vai fazer a quantidade de carreiras que você quiser. Mas você pode ir acompanhando aí na sua cintura até o tamanho que você quiser. E aí é só ir continuando com as carreiras trabalhando desse mesmo jeito. Aqui então eu já terminei todas as minhas carreiras. Fiquei com aproximadamente um metro e dez. E aí fica esse trabalho muito bonito. E é um trabalho bem gostoso de trabalhar também. É bem rapidinho, cresce bem rápido também a peça e gasta muito pouco material. Então vale muito a pena. E aí terminando aqui de fazer todas as carreiras que você quiser. Você vai prender aqui o último ponto baixo e vai arrematar o fio. É importante lembrar, mostrar aqui, que todas as nossas carreiras ficam com três espaços. Se você ficou com alguma carreira com mais de três espaços. É porque você fez alguma coisa errada, tá ok? Então dá uma olhada aí no seu trabalho. Ele vai ficar todo com a mesma largura, tá? Sempre com três espacinhos em cada carreira. E aí depois que você terminar aqui e arrematar o fio. Você vai passar aqui uma ponta por dentro desse espaço aqui do meio. Que a gente tem na outra ponta. Passa aqui e essa ponta aqui. Depois de você ajustar no corpo, essa ponta vai ficar caída. Vai ficar pra baixo. Vai ficar assim. Essa ponta aqui fica caída. E no corpo ele ajusta de uma forma muito certinha, tá? Fica bem ajustado. Não fica caindo. Fica muito legal mesmo. Se você quiser deixar mais firme ainda, você pode também colocar um botão aqui nessa parte. Pra você passar pelo botão também, essa laçadinha. Mas dessa forma aqui, só dessa forma aqui já fica bem certinho, tá? Não é necessário colocar o botão. Só se você precisar mesmo, se no seu corpo ficar caindo, enfim. Você sente necessidade. Mas, pelo menos no teste aqui que eu fiz, né? Eu já coloquei a peça no corpo e fica realmente tranquilo, tá? Não fica caindo. Fica bem certinho, bem ajustado. E assim então, pessoal, com a nossa peça finalizada. Eu vou finalizando aqui também a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça super diferente, muito bonita e que você pode usar aí com diferentes roupas. Mas fica muito legal, principalmente com vestido. Se você gostou dessa aula, não esqueça de clicar em gostei, compartilhar o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui, não deixe de se inscrever. Você pode também me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!